Eu não queria ser usada de novo Só queria um espaço no seu coração Ser amada e ser tua mulher Eu não queria ser tratada como uma qualquer Eu confesso que estava te amando Mas você só enganava o meu coração Eu que sempre fui uma mulher fiel Meu coração não é feito de papel Agora você vai ver Eu não sou mais boba Escuta o que eu vou te dizer Eu não posso viver sem você Não preciso ser a outra Pra viver Perdida em teus braços Por mentira viver Buscando ao teu lado Proteção viver Não quero ser afim do seu coração Pra viver ferida viver Perdida em teus braços Por mentira viver Buscando ao teu lado Proteção viver Não quero ser afim do seu coração Pra viver caída Não quero ser afim do seu coração Eu não posso viver sem você Não quero ser afim do seu coração Eu não posso viver sem você Não quero ser afim do seu coração Não quero ser afim do seu coração Não quero ser afim do seu coração Pra viver ferida viver Perdida em teus braços Por mentira viver Buscando ao teu lado Buscando ao teu lado Proteção viver Não quero ser afim do seu coração Pra viver caída Não quero ser afim do seu coração